Eu queria agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. É que acordaram cedo. Os músicos também, né? Eles acordaram mais cedo, porque eles vieram hoje. Estão desde três da manhã na estrada. Inclusive, agradecer a presença deles. Isso, apresenta eles pra gente. Obrigado, Otávio Moraes, produção musical e contrabaixo. Danilo, violões e violas. Alex Mororó, na percussão e bateria. E Rudinei, na sanfona, no acordeon e no teclado. Mas hoje só é o acordeon, né, Rudinei? A gente aproveitou uma brecha na agenda de vocês, que tá cheio, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus, estamos esses dias passando por São Paulo. Tá sendo muito legal. E muito obrigado, mais uma vez, pelo espaço aqui. Tá sendo muito gostoso fazer isso aqui com vocês. Como é que tá aqui a correria aqui em São Paulo? Tá boa. Graças a Deus. Temos um show hoje à noite. Vai ser legal. Tá massa. Antes, assim, né? Melhor corrido, sem tempo, do que com tempo demais. E vocês tiveram agora recente uma música na novela das nove, né? Verdade. Tema de novela em família. Isso. Como é que foi isso? Como é que foi a repercussão? Foi, inclusive, aquela primeira que a gente fez agora. E foi muito bom. Então, igual eu até comentei no início da música, é um sonho de qualquer artista, não importa o segmento da música brasileira, né? E entrar numa novela da Rede Globo já é um sonho, ainda mais uma novela das nove, com o protagonista. Não é pouca coisa. Pacote completo. Então, foi um presente de Deus. A gente não esperava. Por mais que a gente sonhava com isso, a gente não esperava que ia ser agora, tão recente. A gente ia lançando uma carreira a nível Brasil. E estamos muito felizes com o resultado. Isso tem aberto portas, né? Tem feito, igual você falou, tem feito essa correria aumentar. Então, a gente está muito feliz com isso. E foi uma série de surpresas boas, porque, além da música entrar na novela, entrar de uma forma, como diz o outro, tão bem entrada, a gente ainda teve o prazer e a alegria de fazer uma pontinha na novela. Participamos lá, tivemos uma cena. Conta para a gente como foi isso. Foi muito legal. Foi um convite do próprio Jaime Monjardim. Tinha uma cena lá que era um luau, lá na Fazenda do Virgílio, em Goiás. E tinha os cantadores lá, pelo roteiro, pelo autor. Tinha os cantadores, tinha os violeiros ali. E ele nos convidou para ser esses violeiros ali, já que a música ilustrava o personagem dele. Então, foi muito gostoso. A gente fez essa cena, um luau. Ficou muito bonito. Foi muito bom de fazer. Foi a primeira vez que a gente... Está sendo tudo muito novo para a gente. Isso, igual o Marco falou, abriu portas. Está trazendo programas, convites. Então, sim, está sendo uma fase muito nova para a gente, de muita alegria e muita surpresa. Vocês já estão aí com uma carreira consolidada, com sucessos. E também com composições, junto com alguns parceiros. Ah, sim, é verdade. A gente tem algumas músicas. Com Jorge Matheus, Michel Teló, Vinícius e João Bosco. Vocês são amigos? Como é que foi aí para... Alguns deles a gente tem uma amizade. Outros pela correria, por já estarem com fama nacional há tanto tempo. Não dá para ter uma relação mais próxima. Mas todos a gente tem um respeito, um carinho muito grande. E todos foram pedidos dos próprios artistas. Como você falou, João Bosco e Vinícius, Jorge Matheus, Michel Teló. Calcinha Preta. Bruno Marrone. Calcinha Preta. Foi a primeira experiência nossa de canções nossas com outros artistas. Que, inclusive, foi uma das músicas mais tocadas de 2009. Que a gente pode fazer um trechinho delas para o pessoal? Pode sim, pode. Pode agora ou você ainda vai perguntar mais coisas? Você está com o cara que vai perguntar mais coisas antes. Tem gente aqui querendo saber da agenda de vocês. Quer dizer, um passarinho me contou aqui. Uma passarinha me contou que vocês vão começar uma turnê em agosto agora. Sim, sim. A nossa turnê, a estreia oficial do novo show é dia 2 de agosto agora. Na nossa cidade. Show de Marco e Mário. Isto, estamos em Chororó. Vai ser um evento legal. E, dali para frente, a gente abre mesmo a temporada de shows. Desse novo show, dessa nova temporada. Vai ser muito legal. Muito legal. Inclusive, no nosso site também, tem toda a agenda sempre. Está sempre atualizada. Que é marcoemario.com.br. www.marcoemario.com.br. O nosso Instagram oficial também é arroba marcoemario. Facebook, que é facebook.com.br marcoemario. Também está tudo lá. Queria aproveitar e mandar um beijo também para o pessoal que está aqui na nossa equipe. A Mari Majarov. Esse nome é muito chique. Nossa assessora de empresa da Axis Mídia. E a Sabrina também. Olha o nosso querido Leonardo, que tem posto a gente no Brasil inteiro aí fazendo show. O Paulinho está aí também. O Paulo Majarov está aí. Está por aí. O Paulinho também é mesmo. Estou bem lembrado. Está aí. E é isso. Então, vamos... Então, queria agradecer a presença de vocês. E vamos com mais música, né? Vamos lá. A gente que agradece, viu, Tassi? O carinho de vocês. E estar aqui para a gente é uma honra. A marvada pinga que corre nas leias, dissolve as tripas, sapeca o estame de zimba com briga. E nesse ponto até que é bom, mas tirando esse ponto a coisa é feia. Deixa a cara inchada e bebeia, faz homem dormir na escada da igreja. Deixa a cara inchada, faz homem dormir na escada da igreja.